Empresários do turismo podem ter acesso a crédito de 5 bilhões de reais para amenizar os impactos causados pela pandemia. Do total autorizado, já foram contratados quase 1 bilhão e meio de reais. O turismo brasileiro representa em torno de 8% do Produto Interno Bruto, PIB, e emprega mais de 6,7 milhões de pessoas. O setor foi um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus. Rosângela é dona de uma pousada em Pirenópolis, que após ficar fechada por 5 meses, retomou as atividades com a capacidade limitada e com todas as recomendações para garantir a segurança dos hóspedes. Atualmente aqui nós estamos desde o tapete sanitizante até o distanciamento, o álcool em gel em todas as áreas. Nós também estamos paramentando todos os nossos funcionários, testando inclusive esses funcionários. Para que mais empresários como Rosângela possam retomar as atividades, minimizar as perdas e contribuir para a retomada do crescimento do turismo brasileiro, o governo federal liberou uma linha de crédito de 5 bilhões de reais. Dos 5 bilhões autorizados foram empenhados até o mês de julho, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, em mais de 1.300 operações contratadas, sendo 97% de micro e pequenas empresas. Temos a expectativa que dentro desse prazo, com a conversão em lei, conseguiremos atender todo o mercado e escoar a totalidade dos 5 bilhões de reais para todos aqueles que precisam. Para contribuir ainda mais com a retomada do turismo brasileiro, o SEBRAE tem dado consultoria técnica aos empresários. Além disso, preparou um guia completo com dicas e orientações práticas para o setor. Os empresários vão encontrar conteúdos, vídeos, e-books, peças que eles podem utilizar no seu estabelecimento para comunicar essa implementação desses protocolos. Tudo isso disponível lá no nosso site.